É um prazer estar conversando com o professor Adenilson Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio Ramos. Boa noite a todos. Para mim, é um prazer imenso participar dessa entrevista e dizer que acompanho o seu trabalho. Parabéns pelo seu blog também, pelo seu trabalho de notícias que leva a informação. E é um blog sério. É um blog que a gente vê que nós podemos acompanhar e ver a veracidade das notícias. Então, desde já, um forte abraço para você, meu amigo. E obrigado, digo eu, por essa oportunidade de minha pessoa poder estar entrando no lares das pessoas através desse seu programa maravilhoso. Professor Adenilson Lopes. Primeiro, eu vi nas redes sociais vários vídeos, o professor Fazendo, em várias áreas aí de Surubim, mostrando algumas coisas de cunho, de contestação, vou assim colocar, sobre a gestão pública do município de Surubim, a prefeitura. E, de certa forma, lembrou o meu trabalho nas emissoras aí de Surubim. Na época era no rádio, eu sempre mostrava esses pontos que precisavam melhorar em Surubim. Então, primeiro, matou saudade nisso aí. Mas, quando foi que surgiu essa ideia de querer, de tentar um cargo público na cidade de Surubim, a terra da vaquejada? Olha, Sérgio, na verdade, desculpa aqui, o celular escorregou, na verdade, olhando os descasos, olhando o quanto o povo sofre, olhando que os políticos que por aqui passaram eram só promessa, 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 e não saía de promessa. E, quando chegava ao poder, o povo ficava a mexer, como sempre, faltando nesses políticos sentimentos e respeito pelo cidadão surubinense. Então, eu fui mostrando a realidade do dia a dia, do descaso, não só foi da atual gestão, foi várias gestões que passaram, eu fui mostrando ruas, lixos, saneamento básico de péssima qualidade, escolas fechadas, só na minha conta, foram 14 escolas fechadas. Eu estou trazendo o mapeamento geral de todas as gestões, está entendendo? Então, eu fiquei muito indignado, eu não só estou indignado, a maneira mais fácil é eu colocar o meu nome para eu poder mudar esse sistema, porque esse sistema está travado, precisa, surubin precisa, na verdade, é de um homem com mão de aço, que não se curve a esse sistema e entre para resolver a situação de surubin, porque não pode ficar na situação que está. Professor Denilson, o senhor disse que surubin precisa de um homem de punho de aço, de mão de aço. Aí, vem o seguinte, primeiro, o partido, pelo que eu vi, aí o senhor vai confirmar agora, que o senhor postula e foi colocado oficialmente como pré-candidato, é o PTC, Partido Trabalhista Cristão. Dizer assim que surubin precisa de um homem de braço de aço, punho de aço, não é um contrasenso de acordo com a sigla partidária, Partido Trabalhista Cristão? O PTC, ele passou por uma reforma, está passando por uma reforma, inclusive o presidente estadual é o outro. Entendeu? Então, essa mudança nova do PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão, que não tem nada a ver com o PT, é um partido também que vem de direita, que vem da linha, que está na base, que apoia o governo Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, ele gravou um vídeo aí que nós jogamos na rede social, que ele não, ele diz, para você ter meu apoio, não é obrigado você estar no meu partido. Se você é uma pessoa direita, se você é uma pessoa de reputação ilibada, e que você quer fazer a coisa acontecer, e quer tirar o Brasil do atraso, você vai ter o apoio do governo federal, independentemente de que partido você esteja. Está entendendo agora? E eu faço parte de uma nova política, a política nova, a política que é alinhada com o governo federal, independente de estar no partido ou não, o meu presidente é Bolsonaro. Você está entendendo? Trabalhei para isso, levantei bandeira, porque eu quero um Brasil melhor. Se o Brasil estiver melhor, o Estado vai estar melhor, e minha cidade vai estar melhor também. O intuito é para todo mundo trabalhar nesse intuito, para que o Brasil destrave, já está gerando emprego, a coisa já está melhorando, a economia melhorando, então, aos poucos, as coisas vão acontecer, porque viemos de muito atraso, de muito atraso, muito desvio de dinheiro, muita coisa errada nesse país que houve. E agora está aí o STF, prejudicando tudo. Então, quando eu me refiro a punho de aço, eu me refiro a uma pessoa que não vai fazer acordos para dar secretaria a ninguém, para não rifar a secretaria, que o prefeito, ele se senta na cadeira de prefeito e ele trabalha, ele vá para as comunidades, que os secretários dele não fiquem sentados num gabinete, vá lá para a rua também, vá conhecer, se for secretaria de educação, vá visitar as escolas, para conversar com os alunos, vá saber da comunidade, como é que está sendo a merenda, como é que a professora está ensinando, como é que estão os custos de capacitação desses professores. Se for na área da saúde, o secretário, vá lá nos postos de saúde, veja como é que está o atendimento, depois saia do posto e vá visitar casa por casa naquela comunidade para saber a qualidade do serviço que está sendo colocado. Então, tem que ter uma gestão, um prefeito junto com os secretários e todo mundo mobilizado para tirar Surubim disso, porque Surubim não pode ficar da forma que está, está tudo errado. Professor Adanil, se o senhor se coloca, aí o partido lhe coloca como pré-candidato a prefeito de Surubim 2020, o senhor acabou de falar que se realmente esse projeto logra êxito, o candidato do senhor só será após as convenções partidárias onde o nome será homologado e se lograr êxito e foi eleito o prefeito Surubim, o senhor falou que não será um prefeito de estar fazendo acordos de secretaria para A, para B, isso, aquilo, aquilo, o presidente Bolsonaro em toda sua campanha ele disse que não faria esses acordos, esses conchavos e agora recentemente os deputados federais e até os senadores eles estão votando as reformas a principal a reforma da previdência e todas as mídias publicaram aí o senhor conhece isso, o senhor sabe disso que o presidente Bolsonaro liberou emendas como formas de trocar o apoio dos deputados para aprovar a reforma em troca de emendas, ele não já entrou aí na contramão do que ele falava tanto, o senhor não corre esse mesmo risco? Você foi muito bem colocado, lembrando que o sistema, o sistema brasileiro da mídia ela é esquerda, então a mídia distorce, os fatos verídicos que o Bolsonaro fala, que o nosso presidente fala sobre esses acordos o presidente tem que liberar emenda, tem que liberar emenda, está tudo na constituição, ele não fez nada fora do eixo, só que o país precisava dessa reforma e se não fosse essa reforma a coisa estava pior ainda, não vinha investimento para cá e o presidente Bolsonaro ele apenas cumpriu o que está na constituição, um deputado tem sua emenda certo e nisso aí ele liberou emendas emendas ele não fez acordo, não foi feito um acordo ele liberou as emendas ele começou a liberar as emendas que as demandas dos estados dos municípios de que todo presidente faz isso todo presidente faz isso e outra coisa existe a parceria e os acordos mas os acordos que eu me refiro e eu estou dizendo aqui Bolsonaro não fez acordo nenhum a prova é qual é o ministério qual é o ministério dado a partido certo professor mas querendo ou não embora esteja na constituição mas a gente viu logo no início a gente viu logo no início que ele estava uma espécie de irredutível que não queria conversa inclusive o próprio presidente da câmara federal ele dizendo que Bolsonaro precisava chegar mais junto e não sei o que embora não tenha nenhum ministro que foi trocado através de indicação de partido mas os deputados se ele não tem feito essa liberação de emenda muito pouco provável ele teria conseguido os votos que precisavam isso não era só a mídia que estava dizendo eram os próprios deputados que falavam isso outra coisa é eu vou deixar o senhor responder sobre isso aí e eu quero focar em surubim porque embora o senhor seja pré-candidato e abrace aí o governo federal que é o Jair Messias Bolsonaro mas a sua a sua candidatura quando se homologar será em surubim então o povo de surubim é que vai ter primeiro eu tenho uma convicção seja Bolsonaro seja quem for lá no governo federal ele não vai conseguir mudar o país se os municípios não começarem fazer a sua parte se o município começar permanecer desmantelado não há presidente que mude a cara desse país então essa questão de todo jeito não é uma troca não liberar para deputado emendas se ele não tem liberado nada o senhor acredita que ele teria os votos que teve para aprovar a reforma da previdência eu acredito que sim eu acredito que sim você sabe por quê porque o recado foi bem dado do jeito que estava não tinha condições nenhuma era obrigado fazer a reforma da previdência por quê porque essa reforma da previdência ela vem lá de Fernando Henrique Cardoso por causa da eleição ele não fez para não perder a eleição ele não fez a reforma veio o Lula oito anos e o Lula sabia tem vídeos mostrando que precisava fazer a reforma para não chegar para não chegar na calamidade que chegou ele não fez para não perder a eleição e eleger Dilma Dilma teve quatro anos e mais dois Dilma teve seis anos sabendo que o sistema da previdência estava falido estava indo por ralo o país precisava dessa reforma nova e nada foi feito então teve o Michel Temer dois anos e nada foi feito por quê é justamente isso se tivessem feito essa reforma lá atrás no tempo de Fernando Henrique hoje o país era outro e também o combate à corrupção está fora isso aí meu amigo se você viu a caixa preta quando foi aberto a caixa do BNDES era o metrô aeroporto vários e vários empréstimos inclusive para toda Globo para comprar jatinho então tinha coisa errada muita coisa estava errada e ainda vai aparecer mais coisas são mais de meio milhão de reais e aí milhão não bilhões é bilhões perguntou o seguinte o que você acha do que Bolsonaro está fazendo pelo transporte coletivo foi assim que ela colocou a pergunta certo olha eu estive eu estive em reunião em Recife e foi levantado isso aí veja só a lei a lei federal é para rodovias federais isso foi que me passaram e quem manda no estado é o governo do estado então é isso aí é isso que eu tenho para passar para a dona para a Jaqueline que segundo as informações que eu tenho é uma lei federal então quando vem como o estado a lei é o estado então veja só Bolsonaro baixou o gás Paulo Câmara baixou não porque aqui quem manda é ele baixou a gasolina e aqui Paulo Câmara baixou não é justamente isso quem comanda os governos os estados são os governadores a lei é dele agora pouco me passaram inclusive um deputado federal falou isso está entendendo então é isso aí ok professor mas vamos lá agora vamos adentrar em Soruvim vamos deixar o presidente fazer o trabalho dele vamos falar da pré-candidatura de Adenilson Lopes eu sei que se a gente for falar sobre Bolsonaro a gente vai passar a noite aqui exatamente o Maurício Freire está dizendo eu vou sargento Fábio está lhe mandando um abraço um abraço para ele aí também sargento Fábio conheço muito bem pode vir vem aqui Fábio vem aqui ok cadê o ovo cadê o boa noite sargento um abraço estamos 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 juntos aqui viu abraço abraço valeu Maurício Freitas ele coloca aqui que está com ela de novo mas eu não vou perguntar isso a Adenilson Adenilson Lopes qual a sua proposta o que lhe credecia a querer disputar o cargo de prefeito de Soruvim qual a sua proposta por exemplo para a educação e para a saúde comece por essas duas primeiramente para a saúde de Soruvim ativar 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 a palavra é ativar por que ativar para colocar para funcionar de verdade eu quero ter o prazer de ver os sorubinenses sendo bem tratados ser tratado com respeito e com carinho que vá buscar o medicamento e o medicamento tenha no posto que vá se consultar e tenha médico temos vários projetos para implantar em Soruvim que a equipe que está me assessorando pediu para que eu não para que eu não falasse os projetos por que? porque outros pré-candidatos podem pegar né esse essa ideia e esse projeto em todas as áreas nós temos aqui uma equipe de qualificação muito bem qualificada e estão me passando toda a instrução olha não fale dê a entrevista mas não fale do projeto mesmo para Soruvim por que? porque tem um ano ainda e tem muitos pré-candidatos aparecendo que talvez não tenha uma ideia não tenha um projeto mas um deles eu vou antecipar para você na área da saúde nós vamos colocar para funcionar de fato que a coisa de fato aconteça e não fique só no papel é PSF é UPA não adianta não nem aqui em Soruvim na UPA de Soruvim faltou comida para o pessoal da UPA mandaram para mim eu que não levantei essa questão mas eu tenho áudio eu tenho tudo os enfermeiros conversando entre si então nós temos sim por exemplo ativar diversos diversos postos por conta de apoio na zona rural por que? porque tem gente do Capim que se consulta aqui na Barra da Onça então quer dizer isso é desumano com o ser humano como é que o cidadão está doente mora lá no Capim e para se consultar tem que vir para a Barra da Onça tem que botar os médicos para trabalhar e fazer um bom trabalho tem muita coisa para ser feita em Soruvim muita coisa mesmo em todas as áreas na saúde na educação e um deles é fazer parceria com a polícia militar para as escolas para trazer um modelo novo de gestão a disciplina na escola mas nesse negócio de parceria com a polícia militar nas escolas o senhor não vai querer levar para Soruvim a mesma ideia que o PT tem de botar policia colocando disciplina militar não você não está entendendo colocando disciplina na escola não significa que o menino tem que ser militarizado está entendendo as pessoas tem que entender o seguinte entre hoje em uma escola procure uma educação de comportamento de um ser humano de um jovem de uma criança ou de um adolescente hoje eu desafio você a entrar em uma escola e você chegar em uma escola o aluno passar por você boa noite ou bom dia liga o prometer não tem não tem morar em cívico na escola não tem então quer dizer está tudo está tudo errado foram foram dados direitos demais justamente para pessoas que é o futuro do nosso país então se as crianças é e os adolescentes é o futuro do nosso país temos que educar melhor nossas crianças e ter disciplina porque tudo tem disciplina até na palavra de Deus é com ordem e com decência já é bíblico isso você está me entendendo agora e você vê aí você vê que um problema por exemplo na educação greve de professores os ônibus escolares sendo muito mal cuidado você está entendendo como é veja o índice veja veja o índice da educação do Brasil para outros países de primeiro mundo mas a gente está falando de surubim a gente está falando de surubim o que eu estou vivendo é aqui em surubim eu moro em surubim eu vejo tudo isso nas escolas então infelizmente quando eu chego na escola às vezes o diretor com medo de represáia também não abre as portas mas eu vou eu vou entrar de novo na escola vou conversar vou fazer todo esse mapeamento mais uma vez que eu já entrei vou entrar de novo vou perguntar então é justamente isso a moral de cívica o senhor falou aí quando eu perguntei sobre suas propostas seus projetos para educação e saúde que não ia soltar porque a equipe de assessoria está orientando que o senhor desse a entrevista mas não falasse sobre os projetos porque tem outros pré-candidatos e pode copiar eu vou respeitar lógico porém tenho como é uma democracia tenho o direito de não concordar muito com esse pensamento porque o eleitor ele tem que começar a conhecer quem quer lhe representar desde cedo mas eu vou respeitar e lhe faço a seguinte pergunta o senhor sabe que o senhor vai estar numa provável disputa com grupos tipo grupo Farias que tem hoje a prefeita Ana Célia Túlio Vieira ex-prefeito que tem um outro grupo tem aí também rumores de que o ex-prefeito Murilo Barbosa possa vir a disputar a prefeitura novamente tem o próprio ex-deputado e ex-prefeito aqui de Vertento Lério doutor Valdir que se coloca como pré-candidato aí de Surubim sem falar outros nomes há rumores também que doutor Flávio Nóbrega pode daqui pra lá ter um rompimento com a Ana Célia e sair candidato novamente eu ainda não tive chance de confirmar isso com ele mas é o que eu escuto como é que o senhor tá se preparando pra tentar chegar à prefeitura de Surubim com esses homens todos essas mulheres também nessa concorrência toda é bem colocado suas palavras meu amigo isso é simples muito simples todas essas pessoas exceto o doutor Valdir né que não conseguiu se eleger pra deputado do estadual mas os demais que você mencionou Surubim já conhece todos eles já fizeram promessas falsas ao povo de Surubim todos eles já passaram pela gestão e pra completar agora esse é o presente do PSB em Surubim descaso e abandono Surubim Surubim precisa de um prefeito que tenha sensibilidade pelo seu povo que gere emprego e renda que dê a dignidade do cidadão surubinense caminhar numa cidade bonita organizada limpa praças bonitas iluminação câmara de monitoramento segurança boa tem sim tem condições de fazer mas o que a gente vê é projetos computadorizados nas campanhas políticas em um telão muito bonito que fica todo parece coisa de outro mundo mas que quando pega a prefeitura meu amigo o povo é abandonado o povo é esquecido o povo fica em último plano é montado todos eles uma equipezinha uma turma uma família A ou família B que não que não focou 100% naquilo que foi prometido foram muitas promessas e poucas e poucas ações qual foi a assistência que deram ou estão dando a zona rural de Sorubim por exemplo que agora graças a a minha pessoa e a sua pessoa que fazia a reportagem eu comecei mostrando os vídeos que muitos outros estão mostrando a sua comunidade eu acho isso bonito mostrando como é que estão vivendo com os descasos fica difícil muito difícil para o povo de Sorubim ganha e acabou e joga o povo a mecer o povo fica a mecer então na verdade está faltando transparência chamar o povo de Sorubim o gestor que ganhar chamar o povo de Sorubim de só encontrar a prefeitura assim a situação está assim está assim passar a informação para o povo de Sorubim e deixar um canal aberto diretamente com o povo não adianta você criar um canal aberto que ele não funcione tem que ser diretamente tem que fazer uma gestão nova com pessoas que se fizer se botasse no BIM para funcionar ele funciona você tira pelo prefeito Nicolatina ele preparou a cidade organizou a cidade e foi atrás de parceiros visitou todo o Pernambuco para Toritama onde eu fui me encontrar com ele também ele não ficou em Nicolatina sentado não ele não foi só para Brasília buscar recursos não ele preparou sua cidade e foi buscar um empresariado para investir na sua cidade mas para isso tem que ter saúde tem que ter segurança tem que ter uma infraestrutura muito boa ninguém empresário nenhum vai investir numa cidade cheia de lixo uma cidade com rua toda esburacada que prazer tem de você andar eu ou qualquer outro cidadão surubinense na Avenida São Sebastião em qualquer rua dentro de Surubim mesmo sabendo que agora como já está chegando perto das eleições ela vai começar a trabalhar agora agora ela vai inaugurar é o PSF o Estefânia mas aí temos a Academia da Saúde de Lagoa de Vaca Parada tem a escola de Lagoa da Vaca Parada ela não concluiu nenhuma rua direito é pedaços algumas ruas ela terminou mas ela a vista dos outros gestores aqui como Edilson Edilson Tavares em Toritama que ele faz toda uma rua é diferente eu andei eu mostrei isso aí nos meus vídeos então quer dizer está faltando vontade isso aqui vem vem poupa muito mas vem Surubim também tem os seus seus tributos então quando você quer fazer faz não estou aqui falando nem de A nem de B mas quando um prefeito faz uma obra voltada para o município eu bato palma por exemplo não tenho nada contra ele mas ele com recursos próprios ele fez a creche na rua do Açude muito bonita o ex-gestor Túlio Vieira ali foi um recursos próprio e qual foi a obra concluída de recursos próprio de Ana Célia tem uma professor Edilson pré-candidato a prefeito de Surubim em 2020 pelo PTC o Ginaldo Duarte ele está colocando aqui ó é só promessa como todos os candidatos que por aí passaram isso é a colocação dele aqui né eu disse que o espaço é democrático todos podem concordar discordar dentro da ética da moral e do respeito mas professor Edilson veja só o senhor falou aí deu até o exemplo do meu charal prefeito lá de Colatina o Sérgio né eu coloquei o vídeo dele na visita de Toritama eu coloquei no meu blog no canal do YouTube Sérgio Ramos News o senhor falou que ele preparou a cidade foi em busca dos empresários mas aí deixa eu ficar dentro da cidade dentro da cidade o modelo de política que nós temos hoje no nosso país o prefeito administra não eu vou dizer que não era pra ser com a Câmara de Vereadores sendo a cozinha da prefeitura não é assim mas ter a parceria com o poder legislativo como é que a Denilson em sendo eleito prefeito de Surubim pretende trabalhar esse diálogo entre executivo e legislativo está preparando um grupo forte de pré-candidatos aí a vereadores na sua no seu projeto político com seu com as pessoas que lhe acompanham como é que está existe possibilidade do senhor ter aliança com pessoas tipo eu já citei Túlio Vieira doutor Valdir doutor Joaquim não juiz mas o médico que é pré-candidato também a prefeito aí em Surubim há uma possibilidade de uma conversação pra se juntar esse pessoal ou o senhor é irredutível o senhor vem como pré-candidato e não quer conversa com nenhum dos políticos antigos bem a minha a minha harmonia com o poder legislativo de Surubim caso eu chegue a ser prefeito vai ser na base da conversa e dos projetos apresentados na se Deus permitir que eu seja o prefeito de Surubim vereador vai ter que apresentar projeto mas projeto verdadeiro projeto que leve a cidade pra frente não é o projeto pra uma máquina passar um requerimento só pra uma máquina passar pra fazer uma estrada e pra que tem a secretaria de obra pra que tem o secretário de obra é pra ir fiscalizar é pra ir lá e fazer o serviço então vai ter todo o meu apoio a minha flexibilidade a minha honestidade junto com a câmara dos vereadores vai ter vai ter um total transparência o que for bom pra Surubim eu aprovo o que for ruim pra Surubim eu não aprovo e sobre a Denilson Lopes se juntar se juntar com os pré-candidatos no qual eu tenho todo o respeito como os seres humanos são pessoas maravilhosas né e também os vereadores não tenho nada o que falar são meus amigos pessoas que eu conheço certo tem um cabe a mil respeito agora a Denilson Lopes se vem com uma nova política ele não se junta com partido nenhum com político nenhum desses aí que você mencionou eu não me junto com nenhum sou pré-candidato prego batida e ponta virada outra coisa é eu vou insistir numa coisa até porque o senhor é do meio cultura o senhor é professor de dança dança é cultura é arte a Denilson Lopes eu vou insistir pelo menos nessa área aí eu vou insistir a Denilson Lopes aí você pode ficar à vontade qual a avaliação que a Denilson faz do que tem sido feito pela cultura em Surubim pelo poder público que a gente sabe que tem o Sesc Lê Surubim que faz um trabalho na minha opinião muito bom nessa área mas pelo poder público qual a avaliação que a Denilson Lopes faz do que é feito pela cultura em Surubim e o que é que a Denilson Lopes em sendo prefeito de Surubim pretende fazer qual a ideia o que é que você pensa como prefeito de Surubim fazer pela cultura estou perguntando isso porque eu defendo a cultura faço arte e dificilmente os candidatos ou pré-candidatos eles colocam em seu plano de governo em sua proposta algo voltado para a cultura porque a Denilson Lopes avalia o que foi feito e o que faria se chegar a ser prefeito de Surubim bem agora você tocou em uma área onde você me deixa em uma zona de conforto muito boa porque a área aí eu conheço conheço muito bem para isso eu sou conselheiro municipal de cultura da cidade de Surubim sou delegado estadual de cultura votamos no plano estadual de cultura que vale por 10 anos no Recife foi aprovado porém esse plano vai para a câmara ainda do Recife ficar enrolando lá a Secretaria de Cultura do Estado aqui em Surubim aprovamos o plano municipal de cultura que vale também por 10 anos porém o que é feito aqui está faltando muita coisa a ser feito na área cultural de Surubim qual é a valorização dos dos atenção de Surubim dos fazedores de cultura não tem cadê os projetos de dança e de teatros cadê os projetos de músicas você está entendendo cadê as festividades das comunidades cadê a valorização do artista surubinense não tem por que não se cria calendários tem que ser só os que tem para que trabalhem dê condições e valorize o artista surubinense por exemplo tivemos aí o São João qual foi o cantor o mioto né que veio para o São João cantar aqui pagaram 150 mil reais para ele para cantar aqui no São João esse dinheiro foi tirado de 15 secretarias no seu ponto de vista Sérgio mas aqui o entrevistado sou eu não posso estar lhe fazendo pergunta né pronto para nós que somos da cultura o certo é essa verba ser tirada da secretaria de educação e cultura correto ela foi tirada da secretaria não é verdade então ela foi tirada da secretaria de agricultura então a Denilson Lopes já conhece essa área nós vamos colocar em todos os bairros da nossa cidade e zona rural também projetos culturais não só com dança e teatro voz e violão fazer novos talentos criar festivais de violeiro vamos dar todas as condições porque eu sei sinto na pele o quanto sofre o artista surubinense infelizmente alguns que são excluídos a dedo é que canta uma ou duas ou três festinhas por ano só cadê os cursos na área das oficinas de cultura a coab 2 qual projeto cultural que tem lá nenhum eu que coloquei o projeto zumba na comunidade e rapidinho foi pra 19 comunidades atendendo 800 pessoas anteriormente o grupo de dança o iraçaba ele tinha o grupo de dança o iraçaba mirim grupo de crianças e adolescentes e o adulto que dançava fora de Pernambuco que gravou DVD que gravou tudo mas isso isso não teve apoiozinho de prefeitura não com o trabalho nosso mostrado indo buscar parceria lá fora pedindo patrocínio eu já mostrei projetos que dá certo dá certo na educação que você educa o jovem através da cultura ocasionando com isso uma melhor aproximação da sociedade em si mas a cultura nunca foi olhada por gestor nenhum e que tem que ser olhada no carinho nessa sua fala eu quero aproveitar o Maurício Freitas ele colocou aqui tem que sair da secretaria de agricultura mesmo porque as diretorias a diretoria de cultura é agregada na secretaria de agricultura ok então a diretoria de cultura Adenilson pré-candidato a prefeita de Soruvim de acordo com o Maurício Freitas é dentro da secretaria de agricultura por isso que o dinheiro sai da secretaria de agricultura certo tá certo mas isso aí não foi passado pra nós que é conselheiro municipal de cultura não assim também como eu pedi o orçamento do projeto Sorubim 90 anos eu como conselheiro eu pedi eu quero eu quero todo cada centavo que foi gastado eu quero a prestação de conta aqui ó eu quero a prestação de conta do projeto Soruvim 90 anos de quanto foi gastado nesse projeto até hoje não foi entregue a minha ainda tô aguardando próxima reunião eu vou e eu vou querer saber isso aqui é só respondendo a Maurício ok prossiga é professor Adenilson Lopes vamos falar da sua futura gestão caso venha a ser eleito pelos cidadãos surubinense prefeito em 2020 o senhor já muito eloquente inclusive tá com a camisa que pelo que eu tô vendo aqui tem a foto dele do presidente da república né o senhor tem usado muito a bandeira do Brasil no em todos os seus vídeos que o senhor faz aí mas a pergunta é a seguinte Bolsonaro como presidente a maioria dos ministros são militares reformados Adenilson Lopes prefeito de surubim o secretariado também será composto por policiais militares ou civis enfim por militares não será será composto pelo grupo pelo corpo técnico não só técnico mas que tenha sensibilidade e amor pra trabalhar pelo povo de surubim porque eu não vou colocar eu não vou querer secretário de gabinete eu eu não vou ser prefeito de gabinete eu vou estar no meio do povo eu vou estar ouvindo o povo e vou falar a verdade pro povo quem for secretário de Adenilson Lopes vai ter que estar no meio do povo conversando com o povo tratando bem o povo e resolvendo os problemas junto comigo para o povo de surubim porque do jeito do jeito que está não tem condições nenhuma o ser humano tem que ser tratado com o ser humano com carinho com amor e o prefeito meu amigo ele ele está ali é pra servir não é pra ser servido e o secretário também secretário prefeito tudo é empregado do povo tem que trabalhar pro povo entendeu professor Adenilson Lopes o Sinaldo Duarte ele coloca aqui o seguinte aí o senhor responde aí por favor se der pra responder agora senão depois o senhor responde na página do Face ele coloca porque a cidade de surubim não tem até hoje um hospital à altura nem uma rodoviária creches são poucas você acha que precisa fazer o que para o cidadão surubinense não precisar sair da cidade primeiro qual é o bloco cirúrgico que tem aqui em surubim nenhum cadê os médicos capacitados uma clínica especializada voltada uma clínica municipal agora uma clínica que funciona e eu tenho certeza absoluta ok sendo se Deus me permitir primeiramente tá meu Deus superior certo essa questão da saúde foi bem colocada pro Ginaldo tem que trazer médico capacitado pra aqui preparar uma sala cirúrgica pra que o cidadão surubinense seja feita a cirurgia dele aqui e não tenha que sair de madrugada e quando chega lá conversando com uma colega minha se não me falha daí do do pertinho daí onde você do lério ela saiu pro Recife chegou lá debaixo da chuva e uma clínica lá fechada não tem lá uma casa de apoio que poderia ter mas a gente vai correr atrás vai correr atrás de um centro de amor de Alice pra surubim não é promessa eu não gosto de prometer nada não quero me comparar a nenhum outro porque todos eles prometeram e não fizeram nada eu sou mais sentar na cadeira preparar o projeto partir pra Brasília buscar isso nos ministérios certo que eu tenho certeza absoluta que vamos ter o total apoio do governo federal pra surubim isso eu tenho certeza absoluta e a gente vai poder fazer muita coisa com nossa cidade não só na saúde mas em todas as áreas porque o Brasil minha cidade ela precisa como já lhe falei de renovação de políticos que não usem a política pra enriquecerem o Francisco Portela que é aí de surubim salvingano do bairro São Sebastião ele coloca o seguinte admiro a sua coragem amigo muito bem fale mesmo dos problemas da cidade tá aqui o Francisco Portela Chico Portela como eu chamo né então é o Maurício Freire ele diz tem que falar a verdade porque se começar mentindo fica difícil a Josefa Santiago faz o homem não vai ter hospital Estefania Farias ela diz o homem não vai ter o hospital Estefania Farias e aí professor pregando a prefeita vai agora eu quero saber o seguinte quem é que garante é o povo de surubim que depois das eleições o Estefania não fecha feita a água cadê a água cadê a água de surubim de pedra fina que vinha pra cá cadê a fábrica de cimento é muito fácil o povo de surubim não acredita e nem quer mais a política velha o povo de surubim não quer mais isso não chega o povo tá cansado eu conversando com um colega meu que eu fui passando ele me chamou ele disse Adelio você vai ser mesmo candidato a prefeito eu digo sim alguém tem que quebrar esse sistema e tem que vir do meio do povo pessoas que já sofreram pessoas que tem amor pelo povo de surubim agora o amor é verdade se me perguntar por que você tem amor pelo povo de surubim primeiro eu sou surubinense já fiz projeto cuidando quando você cuida do filho dos outros já mostra que você tá preparado pra cuidar de muita coisa então 16 anos de Uiraçaba é 22 anos de Uiraçaba não é 22 dias e é sempre voltado pra a saúde e o bem-estar e a socialização das pessoas professor Denilson pra gente finalizar eu quero lhe perguntar o seguinte é uma pergunta do internauta Francisco Portela Chico Portela a gente tem visto aí em surubim que não é diferente dos outros municípios uma guerra constante dos profissionais da educação os professores né é paralisação é greve porque os professores alegam que não estão tendo o devido valor aí o Chico Portela pergunta a Denilson Lopes prefeito de surubim qual a ideia ou qual o projeto pra melhorar a situação dos professores do município de surubim é simples nenhum funcionário vai trabalhar bem alegre e feliz recebendo mal sendo mal remunerado tendo que fazer greve tendo que se mobilizar uma classe o gestor aquele que não aquele gestor que foi ele e não priorizar chamar os professores e dar aos professores o o devido direito o professor surubinense vai ter todo o apoio de Denilson Lopes se ele chegar na prefeitura garanto a vocês que greve não vai ter de professor e garanto a vocês que vamos ter uma educação de qualidade que vai direto os pais de família vão sentir o efeito nas suas próprias casas porque nós vamos sim fazer uma educação voltada para o resgate à família o combate às drogas o combate às prostituições o trabalho infantil vamos dar com todas as condições os projetos sociais vão funcionar na escola o professor vai receber bem vai ganhar daquilo que é dele de fato e de direito agora o que é exigido é curso de capacitação que a prefeitura vai fazer dando aos professores o direito de professor o aluno tem que chegar na sala de aula e respeitar o seu professor que muitos muitos os pais pegam seus filhos jogam na escola como se fosse filhos dos professores não pai tem que fazer o papel de pai e professor o papel de professor mas vamos sim ajudar todos todos os professores da rede municipal terá toda toda atenção uma atenção carinhosa por minha parte isso aí você pode ter certeza bem nisso aí eu concordo com o professor Adelilson quando o senhor diz que o papel de educar é dos pais eu concordo inclusive ainda hoje eu participei aqui em Vertentulério na escola do município de uma reunião da família na escola e eu colocava exatamente isso que o papel de educar são dos pais o professor ele apenas repassa conhecimentos científicos de determinadas matérias mas quem educa sou eu enquanto pai nisso aí eu concordo com o professor mas professor Adelilson muito bom papo várias pessoas interagindo aqui algumas coisas sem nexo depois o senhor vai ver aí vai responder aquilo que achar necessário quem não conseguiu participar até agora nós vamos estar colocando depois esse vídeo no canal do youtube Sérgio Ramos News vamos estar publicando também no blog do Sérgio Ramos e permanece salvo aqui no facebook quero lhe agradecer dizer que o senhor trabalha aí todo cidadão tem o direito de querer participar a minha opinião muito pessoal é a seguinte muitas vezes nós só sabemos criticar criticamos vereadores criticamos prefeitos criticamos governadores criticamos presidente mas se eu quero algo diferente para a minha cidade para o meu estado e para o meu país eu tenho que participar ah mas os vereadores não fazem nada então eu vou lá me coloco à disposição para que o povo julgue meu nome me dê oportunidade para ver se eu faço diferente não é só ficar criticando não quero disputar mas qual a minha sugestão vai lá e coloca para os vereadores para o prefeito ah mas ele não quer ouvir você insiste uma hora ele vai ter que ouvir ele pode não fazer aquilo que você sugeriu mas ele vai ter que te ouvir obrigado professor um abraço aí ao sargento Fábio a todos que estão aí com o senhor e disponha aqui do espaço a verdade dos fatos para suas ponderações finais e sucesso aí nessa caminhada obrigado obrigado Fábio eu quero dizer a você que o meu corpo hoje meu quadro de pré-candidatos a vereadores são 29 pré-candidatos até o momento 29 pré-candidatos hoje é um dos maiores grupos aqui da cidade de Surubim e do Agreste de grupo de oposição que é um partido que está focado é um grupo que está focado nos problemas da cidade de Surubim e está vindo tudo novo no meu grupo um partido não vai ter vereador de mandato é todas pessoas que estão entrando na política pela primeira vez porque nosso intuito também é mudar a câmara municipal estamos trabalhando para esse intuito e temos mais vaga aí e dizer a você Sérgio que independente você sabe eu também quando fui colocado o meu nome para disputar as eleições de Surubim eu sei para uns eu agrado outros não isso é normal respeito todo eleitor seja ele qual for do PT do PC do B qualquer um do PSB tem de Adelilson Lopes o respeito eu não bato eu não denigro não não de forma nenhuma porque a democracia ela é feita para que você respeite a opinião dos outros para que os outros respeitem a sua opinião então eu uso a democracia dessa forma para que seja uma democracia livre ele tem direito de se expressar eu também tenho direito de expressar ele vai me entender e eu vou entender porém sabemos que uns concordam outros não e assim é uma democracia então quero dizer a vocês amigos internautas eleitores surubineses povo de Surubim aqui é uma sou pré-candidato a prefeito de Surubim meu muito obrigado a você no fundo do meu coração obrigado a você Sérgio Ramos esse 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 profissional maravilhoso que você é não estou aqui puxando sua sardinha não mas eu via quando você ia com seu radinho lá pro pro fórum dar aquela entrevista tudo eu sempre lhe admirei pelo seu posicionamento profissional independentemente da pessoa que você fosse entrevistar você sempre teve esse carinho e essa essência foi entrevistado então muito obrigado de coração e ao povo de Surubim eu tenho uma coisa para dizer acredite Surubim acredite que Surubim tem jeito sim Surubim tem jeito sim só basta saber votar na pessoa certa diga não a venda do seu voto preste atenção tá certo então muito obrigado Sérgio que Deus te abençoe e abençoe todo o povo de Surubim um beijo